Oiê, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos meus produtos preferidos até agora pra cabelo crespo. Os primeiros produtos que eu vou mostrar são os shampoos. Eu não organizei eles por ordem de gosto, mas só por categoria mesmo. Então vamos começar pelos shampoos. O primeiro shampoo que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui da Hairfly. Ele é a base de babosa e ele evita a queda, a caspa, fortalece o cabelo, enfim. O que eu mais gosto dele é que ele funciona como um shampoo anti-resíduos, só que ele não é tão agressivo quanto. Ele não deixa o cabelo super ressecado e com aquele aspecto seco que normalmente o shampoo anti-resíduo deixa. Então por isso que ele tem sido meu queridinho pra dar aquela limpezinha um pouquinho mais profunda do meu cabelo. O segundo shampoo que eu vou mostrar é esse daqui da linha Volumão da Lola Cosméticos. A primeira coisa que me encantou nesse shampoo foi a embalagem, porque eu amo as embalagens da Lola. E eu fiquei assim realmente pressionada com o resultado dele no meu cabelo. Ele realmente dá o volume que ele promete que vai dar e isso no meu cabelo funcionou demais. O cabelo fica mais encorpado, mais cheio. E também ele deixa o cabelo muito bem hidratado. Não é aquele shampoo que resseca, pelo menos não ressecou o meu cabelo. E ele tem sido meu queridinho principalmente quando eu hidrato muito o meu cabelo. Quando eu vou hidratar meu cabelo, que eu tenho certeza que ele vai ficar um pouquinho com menos volume. Aí eu uso ele e uso o condicionador também e fica assim perfeito do jeitinho que eu gosto. E o último shampoo que eu vou mostrar é esse aqui da Bio Extratos, liberado pra Opo. O que eu mais gostei dele é que ele não ressecou o meu cabelo enquanto eu estava de tranças. Como vocês sabem, eu fiquei quase três meses usando tranças sintéticas. E usei esse shampoo aqui e ele não ressecou o meu cabelo. Meu cabelo continuou com aquele aspecto de hidratado, macio e tudo mais. Quando eu tirei a trança eu não tive problema absolutamente nenhum com o meu cabelo. Problema de ressecamento, de quebra e nem nada do tipo. E agora vamos aos condicionadores. Como eu gosto de usar o shampoo e o condicionador da mesma linha, vão ser as mesmas linhas aqui. O primeiro é esse aqui da Hairfly, que é a base de babosa e tudo mais. E o que eu mais gostei nesse condicionador foi a textura e o cheirinho dele. Ele tem um cheirinho adoscado, que eu amo coisas com um cheirinho mais adoscado. Ele ajuda a desembaraçar o cabelo com mais facilidade, deixa o cabelo super macio e super brilhoso. Muito brilhoso mesmo. Próximo condicionador é esse aqui, também da linha Volumam, da Lola Cosméticos. Eu tenho a impressão de que quando eu uso ele, meu cabelo fica mais grosso, muito mais resistente, sabe? O único problema é que a embalagem é bem pequenininha, né? São 230ml. E como o meu condicionador sempre acaba primeiro, eu vou precisar acabar tendo que comprar outro condicionador antes do shampoo acabar. E por último, o condicionador de limpeza, o coaxe, né? Da Bio Extratos. Ele serve não só como condicionador, mas como um shampoo pra quem faz o coaxe, que é a lavagem sem shampoo. E eu também usei enquanto tava de trança. E ele não pesa no cabelo e ele é um condicionador que faz espuma. Então ele vai limpar o seu cabelo com certeza e você não precisa ter preocupação nenhuma com relação a isso. Agora falando de máscaras, eu tenho duas máscaras que têm sido as minhas preferidas. A primeira que eu vou mostrar é essa aqui, da Beleza Natural, da linha Cachos Intenso. Como ela é a base de óleos, ela deixa o meu cabelo extremamente nutrido e brilhoso, macio e cheiroso. Porque o cheiro também dessa máscara é muito bom. E eu gostei também do fato de que é um pote grande, né? 500ml. Eu acho isso muito bom. Acho que as outras empresas deveriam começar a pegar essa ideia. Porque produto de cabelo é caro e você comprar em produtos pequenininhos não é tão legal. Porque vai acabar rápido. A gente tem muito cabelo e a gente sabe que vai acabar rápido. E outra máscara que eu estou apaixonada, assim, muito, muito, muito mesmo. Essa aqui é a Mística da Soft Hair. Ela serve como creme de pentear ou como máscara. E nossa, o cheiro. Eu acho que de todos os produtos de cabelo que eu tenho, esse é o que tem o cheiro mais gostoso. E uma coisa que eu acho maravilhosa dela é que ela faz o meu cabelo desembarassar muito fácil, sabe? Se você tem o cabelo crespo, que tem dificuldade pra desembarassar, essa máscara aqui é a ideal. Ela deixa o cabelo muito maleável. Eu desembarasso o meu cabelo extremamente rápido quando eu uso essa máscara aqui. E por último, o finalizador. Como vocês sabem, eu costumo finalizar o meu cabelo com óleo. Mas eu tenho gostado muito ultimamente de finalizar ele com esse creme aqui, da Salon Line, da linha Tô de Cacho. É... pra cabelos do tipo 4A, B e C, que é o Crespíssimo Poderoso. E apesar dele ter bastante óleos e tudo mais, dele ser um pouquinho mais pesado, ele não pesa no meu cabelo. E ele deixa o meu cabelo com brilho, hidratado, macio e tudo mais. E também evita que meu cabelo embarasse tanto. Eu não uso muito dele, ele vai durar muito, porque eu uso bem pouquinho mesmo, exatamente pra não pesar. E esse tem sido um dos meus queridinhos também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Me contem aqui nos comentários os produtos preferidos de vocês, que eu vou adorar saber, pra poder testar também. Um beijo e até mais!